Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, as três maiores barganhas da Bolsa de Valores. Atenção, tem empresa que está barata para você ser sócio, sócia. Hoje eu trouxe aqui completo para vocês um relatório, tá gente? Um contexto aqui para vocês entenderem. Antes de mais nada, eu já peço o seu like, você que está aqui, me acompanha e gosta aqui do canal. Dá o like para a gente continuar o nosso conteúdo de valor aqui. E já aproveita, meu amor, se inscreve, ativa o sininho para que você fique por dentro, seja notificado aí, notificada dos nossos próximos vídeos. Vamos lá, pessoal, fazendo uma comparação básica, pessoal, olha só o que a gente veio. Primeiro semestre de 2022, a gente passou dificuldades ainda, né? Toda essa questão que a gente enfrentou foi aí o pior para o índice americano, tá? A gente sabe a economia americana enfrentando inflação, a economia americana também passando um momento difícil. O mundo todo, não foi só o Brasil, que passou a inflação, e o Brasil saiu na frente agora há pouco, fazendo o quê? Aumentando a taxa de juros, coisa que os outros países estão tendo que fazer também. Então, o que a gente veio, olha lá. Pior índice do S&P 500 desde 1970. E também, como caráter de informação, foi o primeiro semestre aí de 2022, que foi o pior também para títulos de renda fixa nos Estados Unidos. Agora, quais são os fatores que a gente vivenciou que trouxeram isso? Guerra da Rússia e Ucrânia, né, pessoal, que infelizmente parece não ter fim, né? Não acaba, as coisas vão piorando, a gente nunca esperava que isso fosse acontecer. Outra coisa também, né, gente, Europa teve a crise energética, a Europa passando um momento extremamente delicado, a Alemanha, França, que são economias gigantes, né, que fazem um giro grande na Europa, passando esse problema da crise energética, que a gente sabe, a Rússia, né, fornece, exporta muito gás natural, então isso acabou prejudicando também essa questão toda. E o FED, que é o Federal Reserve, né, que teve que aumentar lá nos Estados Unidos, teve que falar também, teve que ter aumento aí da taxa de juros. A Austrália aumentou, Japão, Brasil, todo mundo para tentar conter a inflação. Então, estamos vivenciando isso ainda, mas, todavia, entretanto, existem oportunidades na Bolsa. Tem gente que, nesse momento, está vendo empresas baratas, está vendo boas empresas e está comprando. Agora, tem gente que está mais quietinho, está ali com a sua reserva de emergência, está vendo o que vai acontecer, nós estamos em um novo cenário. Então, tem muita gente também que está esperando para poder, de fato, fazer investimentos corretos e estar certíssimo. Faça aquilo que você está seguro, segura de fazer. Agora, o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, pessoal? Os Estados Unidos injetou muito dinheiro durante essa crise, durante a pandemia, enfim. O que aconteceu agora, infelizmente? Tem pessoas que querem viver disso, teve muito estímulo, consumo cai, né, acabou caindo com as dificuldades. E tem gente que não quer fazer nada também, não quer trabalhar, não quer ganhar dinheiro. E aí, fica acomodado nisso, tá, gente? Nos Estados Unidos, inclusive, estão falando em vaga de emprego e não tem pessoas para contratar. Minha amiga falou isso semana passada e eu fiquei chocada. Por quê? Porque teve estímulo, o pessoal está ganhando dinheiro, ficando em casa. E isso prejudicou, sem dúvida, aumentou a inflação, aumentou, né, o consumo diminuiu, taxa de juros subiu e prejudica, não só a economia americana. A gente vê também inflação muito alta na Europa. Agora, com a inflação que a gente está vendo elevada, olha só, dá uma olhada nesse gráfico que eu vou colocar aqui para vocês, está na tela. O que a gente vê, pessoal? A cinco vezes lucro, olha lá, a nossa bolsa está nos níveis mais baratos da história, tá, gente? Olha lá, quanto mais baixo aí o múltiplo, né, de preço lucro, mais barato. Estamos aí pagando menos pelo lucro, ó. Está aqui no gráfico. Veja aí, desde 2020, indicando o PL ali mais embaixo, EVBIT, dá cinco vezes lucro. Então, pessoal, preste atenção, o Brasil sempre passará por crises, tá, sempre passará por risco fiscal, por política. Por isso que eu falo, pessoal, dolariza a carteira, diversifica, né, não investe só aqui, mas tem ações baratas. Fato é, tem empresas gigantes, tem empresas que vão continuar fazendo um trabalho bom, são empresas resilientes à crise. E você, investidor, não pode se basear só em momentos ótimos da bolsa. Foi isso que a gente viu lá em 2020, quando a bolsa estava voando. Muita gente comprando, entrando na bolsa, jogando, mas assim, praticamente colocando todo o dinheiro, e aí veio a crise, bum, cai a bolsa, a pessoa fica desesperada. Então, pessoal, olha só, sabemos de três coisas. Fato, compra ações quando elas caem. Gente, isso é óbvio, não tem como errar nisso. Comprar na alta e vender na baixa, e ainda acontece muito. Dois, Brasil sempre está em crise. Estamos passando agora, né? Risco político, estamos vendo aí o que está acontecendo também, essas brigas todas. E estamos no patamar mais barato, tá? Nos patamares mais baratos aí, inclusive, pessoal, em história de crise comprovando isso. Agora, o macro, o cenário macro do mundo todo está ruim, tá? A gente sabe disso. Vamos torcer para que rapidamente as coisas voltem a evoluir. Agora, no Brasil, temos oportunidades. E eu quero saber, antes de eu continuar aqui o vídeo, que eu vou falar em empresas, setores que você tem que olhar aí. Agora, você que está aí, está investindo em quais empresas? Quais empresas você acha que está barata e são boas para comprar agora? Agora. Comenta aqui embaixo no vídeo comigo. Antes de eu continuar, atenção. Vou te apresentar a nossa comunidade Eu Vivo de Dividendos. Tá certo, meu amor? Você que quer conteúdo de graça, que sempre vai ter aqui em outros canais, graças a Deus, a educação financeira é indo muito bem. E a gente espera que continue. Agora, meu amor, se você aí quer investir junto comigo, eu quero te abraçar para você aprender. Não estou falando para você investir sozinho, para investir junto comigo. Está aqui embaixo a comunidade Eu Vivo de Dividendos. Já tem alunos lá. Eu coloco ali minhas compras no tempo real. O André, meu irmão, também. A gente dá lives gratuitas para os alunos, exclusivamente para os alunos. Você vai ter convidados que são legais, importantes de outros temas também. Vai ganhar duas planilhas. Eu sempre falo isso aqui porque é importante, é o básico que tem que saber. Uma planilha de organização financeira, uma de rebalanceamento de carteira, um ano gratuito de acesso no Aqueloo, que é um aplicativo muito bom para declaração de imposto de renda. Então, não deixa de estudar e investir. Tá certo, meu amor? Se você quer vir junto comigo, eu sei que tem muita gente aí que quer. Está aqui na descrição. É só clicar no link e vem para a comunidade Eu Vivo de Dividendos. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui do relatório. A gente trouxe um relatório da Nord. Nord Search, que é uma casa muito completa de análise. Os analistas trouxeram um conteúdo das três maiores barganhas da bolsa. O que a gente vê primeiro aqui, tá, pessoal? PetroRio. Por quê, Carol? PetroRio, gente, é uma empresa que está crescendo pelo volume de produção. A PetroRio é, sim, uma empresa que tem uma promessa, é um grupo privado. É uma empresa privada que mexe com a commodity, o petróleo, e ela não tem medo do Estado. Por quê? Agora, nós temos aí, a Petrobras, passou momentos muito difíceis no governo lá atrás. E quase quebrou. Quase quebrou a Petrobras. O investimento ainda está de pé? Não, agora reestruturou, mas quase quebrou. Então, os analistas estão meio assim, os investidores também. E a PetroRio, ela não é uma empresa que tem medo do Estado. Tá certo? Está crescendo e cresceu o volume de produção. Carol, mas a PetroRio subiu porque aumentou o preço do barril do petróleo. Não, meu amor. Por quê? Muitos falavam que ia subir para 200 dólares o barril e não chegou nem perto disso, tá? Mas, pelo volume de produção e pelo que a empresa vem fazendo, boas aquisições, sim, PetroRio, muito falada pelos analistas. Agora, quem é a PetroRio? Nós falamos um pouquinho dela aqui. Olha só, a companhia é responsável pelos campos Campo de Frade, que é responsável por produzir cerca de 20 mil barris de petróleo e Campo de Polvo, que é localizado no Rio de Janeiro, Campo de Manati ou Manate, localizado na bacia de Camamu Almada e atende aproximadamente 30% da procura de gás do Nordeste, tá, gente? Olha só, a gente vai ver. Bota aqui pra mim, eu falei, às vezes eu falei a cidade errada, me desculpem, tá, pessoal? Porque, às vezes, eu não conheço exatamente ali os nomes perfeitos. E faz parte. Nós não é errada nas palavras, às vezes, sem querer, a gente não tava confundindo, não dá? Vixe, se fosse pecado, eu sou o maior pecador do mundo. Agora, olha só, existe um mar, tá, gente, de aquisições que as empresas podem fazer e a PetroRio vem fazendo isso com maestria. Olha só esse gráfico que a gente vê, olha lá. Esse histórico mostra o quê, pessoal? O custo de extração caindo, ficando mais barato, né? E a PetroRio que vem, volta pra mim, fazendo mais, fazendo um volume de produção maior do petróleo, tá certo? Então, PetroRio é uma empresa que está sendo visada, mas como eu falei, também considerando o longo prazo. É uma commodity, tá certo? Você que quer ter aí commodity, ela é uma commodity, tem ciclos, pode ser que ela suba agora muito, caia mais, sim, na minha visão, é uma baita empresa, é uma empresa consolidada, que está se consolidando cada vez mais. Agora, meu amor, não é recomendação de compra, tá? A gente traz aqui, quem fez esse relatório foi a Norde, são especialistas, analistas que podem indicar, mas saiba direitinho sobre a sua carteira. Vamos falar, olha esse outro gráfico que a gente traz aqui da Prio. Ela aproveita, tá mostrando aí, ó, o que que a gente vê, o lucro da empresa crescendo, né? Ebítida ali também crescendo, e o que que ela faz? A PetroRio, só o ebítida dela, já se multiplicou aí por 7, tá gente, nos últimos 3 anos, volta pra mim. A empresa tá tendo lucro, tá aumentando ebítida. Olha só, 7 vezes aumentou aí, se multiplicou 7 vezes nos últimos 3 anos. Olha lá, as oportunidades não acabaram, coloca essa lista que eu vou colocar aqui, da PetroRio. Novos poços em Frade, tá gente? Albacora Leste, Campo de Warro, Albacora em negociação, peregrino a interesse, mas ainda não começaram a negociar. Fizeram aí, ok? A empresa fez a aquisição dos campos de Albacora e projetos já estão em andamento. Ou seja, desculpa os nomes aqui, é difícil, viu gente, porque é tanto nome que vai passando, mas a gente traz aqui. PetroRio está fazendo aquisições. PetroRio está se mexendo, está vendo novas oportunidades. Porque lá na frente isso vai trazer o quê? Recompensa. Quem trabalha agora vai ter recompensa lá. E não é diferente com as empresas. Então, PetroRio mostrando que tá fazendo aquisições. Agora, gente, potencial da empresa na minha visão é imenso, mas não só na minha, de muitos analistas. Agora, vamos dar uma olhada nos indicadores da PetroRio se faz sentido. Olha só o que a gente vê aqui no investidor 10. PL em 11,11, em PL positivo. O PVP está em 3,65, volta pra cá. Carol, PVP acima de 1, indicando que a ação tá cara. Pessoal, não é só o PVP que a gente vai ver. Isso pode mudar. A empresa vem fazendo o quê? Aquisições, vem se preparando pra ter um futuro promissor, pra melhorar cada vez mais. Então, não vejo só o PVP. ROE da empresa está positivo em 32,87, acima de 20%, tá tendo um bom retorno. O ROE aí, maior que 10%, tá, gente? E, olha só o que a gente vê. Então, os indicadores da PetroRio, alguns que a gente trouxe aqui, mostrando que, sim, é uma empresa que está crescente, é uma empresa que, na visão de alguns, está cara, mas, na visão dos analistas da Nord, que fizeram, é uma das maiores barganhas aí da Bolsa. A segunda empresa é ela, a Movida. A Movida é uma companhia nacional de locação de veículos. A empresa dispõe de uma frota de mais de 92 mil carros, distribuídos em 186 postos de atendimento, contando com uma rede de venda de seminovos, com 64 postos de atendimento, e detende um setor de terceirização de frotas pessoal. Agora, o que aconteceu? Tivemos um aumento aí da procura de veículos alugados, mesmo que tem muitas pessoas que preferem alugar do que comprar. Às vezes a pessoa mora perto do trabalho, enfim, ela não usa tanto o carro. E, embora a Movida tenha aumentado os custos, né, pra você alugar, aumentado aí as tarifas de locação, ela também teve uma demanda que continua forte. Olha lá o que a gente vê aqui, ó. Nesse gráfico que tá aí, olha a Movida. Ela continua tendo lucro, e mesmo assim, a EBITDA também ali, e mesmo assim, aumentando as tarifas, ela continua tendo aí procura. Agora, volta pra cá. Fato é, você, comenta aqui embaixo comigo, você tem carro próprio, ou você prefere alugar um carro, ou ainda você usa mais aplicativo? Comenta aqui embaixo, Carol, tenho carro próprio, ou uso mais aplicativo, ou alugo o carro? Você já alugou carro da Movida? Comenta aqui embaixo comigo que eu quero saber. Movida também é um símbolo que todo mundo conhece, não é não? Conheço isso, né? Conheço. Tem uma cor forte, né? Chama atenção, né? Eu gostaria dele, eu vou colocar o carro. Pô, eu gostaria que a Movida me desse um carro. Não faz diferença pra eles, né? Um carrinho a mais, um carrinho a menos. Ele também pode ter uma enorme diferença, e assim, mais feliz. Agora sim, vamos falar um pouquinho dos indicadores da Movida. Olha lá o que a gente viu. PL tá muito positivo em 4,69. PVP tá em 1,61. ROE, 34, muito positivo, 34,37%. Pagou também dividendio de bom aí de 10,84%. Volta pra cá. Pagou um bom dividendo nos últimos 12 meses. E pessoal, você, meu amor, que não sabe o que são esses indicadores, faz o seguinte, volta, criatura, volta lá pra primeira ação que eu falei, já aproveita e estuda mais um pouquinho, e veja o que significam esses indicadores. Tá certo? Agora, vamos falar a nossa terceira empresa, que é a barganha aí da Bolsa de Valores. Essa terceira empresa é uma empresa conhecida, é uma empresa muito boa, mas nós temos uma surpresa, Renan. Uma vigor? Não. Será que nós vamos fazer? Nós não vamos falar aqui pra você no YouTube, não. Você vai pesquisar, a gente vai deixar aqui. Tem um relatório gratuito da Nord, completar, se eu já li esse relatório, logicamente eu não ia ficar de fora. Tem lá a terceira ação. Então, falamos, Petro Rio, Movida e tem mais uma. Só que você vai ter que vir aqui na descrição, tá aqui no link, tem aí, você clica e já acessa esse relatório da Nord gratuito. Não tenha preguiça, estude, ok, meu amor? Lembre-se, não é recomendação, a sua carteira é você quem faz. Agora, quer saber quais setores, quais ações podem explodir agora, após eleições? Nós trouxemos também um vídeo, tá aqui ó, o card e vídeo completasso. Quais setores que vão explodir agora? Vai lá, dá uma olhada, e é o que eu sempre falo, meu amor. Investe, que o seu futuro agradece. Voa Brasil, voa muito longe, a gente vai continuar voando. Um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.